Música Música Pelo partido da Ação Comunista Foi o meio do senador Pela região da Lombardia Na Itália Então, não é isso Teorruio tem Uma relação importante Com o que foi a repressão E os trabalhadores aqui no Brasil E nós pedimos a Teorruio que fizesse Uma síntese do que foi Pegando os 11 pontos Desses 11, os 3 pontos daquilo que orienta O debate, que orienta A um grupo de trabalho Desse grupo 13, que é a repressão Aos trabalhadores Aos movimentos que trabalham Então, companheira Rui Queridas companheiras Companheiros Se eu gritar muito Vocês me perdoem É que a sala é comprida E está cheia de gente E isso é ótimo Companheira Rosa A coordenadora Da Comissão Nacional da Verdade Olha que beleza Quando os trabalhadores Resolvem se mobilizar Se mobilizar Eu acho que Hoje é um dia histórico Por muitas coisas Mas uma delas Companheira Rosa É que isso pode dar Uma flexão De massa Aos trabalhos da gente É o primeiro fato de história É importante É importante Esses muros Representarem muito Muito Na organização Da luta operária Em São Paulo Era o nosso ponto Fundamental De orientação Nos anos 60 Antes do povo Mas antes de falar disso Eu quero recordar Porque muitos nomes Estou citados aqui Já que estamos falando Em questão histórica Eu vejo companheiros Antigos Nós mudamos de cor Não do coração Que é sempre vermelha Mudamos de cor Nos fezes da barba Nos cabelos Mas eu vejo Muitos companheiros Antigos aqui Já nos conhecimos Antes do golpe Ou logo depois do golpe Quero saudar Quem foi também Uma vítima extrema Lá atrás A João Guilherme Quero recordar Mais uma vez O já citado Rafael Martinelli Que era o nosso Dirigente nacional Porque ele fazia parte Do comando geral Dos trabalhadores Inimigo fundamental Do golpe Tenho que recordar Vocês Recordar O Aino Ormanha Ali do Ivan Do nosso deputado De outra Quando falavam Mas ainda dos outros Mas eu dizia Que era histórico Nesse local E era mesmo E era mesmo No dia 31 de agosto 31 De março Do 30 de março De 64 Vou contar Algumas histórias Muitas Nós fomos Uma delegação Ao quartel General Segundo Exército Que era aqui No centro de São Paulo Perto de Mitiranga A falar com o general Cruel Comandante Considerado Legalista Era não era Martinelli Era legalista Nós estávamos lá Vamos conversar com ele Queríamos Queríamos combater Chega O major Depois de uma meia hora E nos diz Não Por favor O general Mandou para os senhores Sumirem Se escondam Desapareçam Mas nós não estávamos Disposto A desaparecer Eu era bancário Fui lá para o meu sindicato Do edifício Martinelli Cheguei lá O inferno O inferno Não podia chegar A 300 metros Daquilo Então todos nós Já éramos tantos Viemos Correndo Em massa Aqui No nosso centro Em 166 Chegamos Já tinha no entecido Vimos no espetáculo Territo As janelas quebradas Os armários Sendo jogados Em povos Fóvos Brutus Metralhadoras O inferno Tudo Tudo Esse centro Este local Virou O centro Do ódio Da reação E chegaram Os grupos E o comando Caça-cobunista Para adição Família-propriedade Para dançar E pôr fogo Sobre este aqui Então É uma maneira histórica Porque nós estamos Neste Nesses muros Nesses muros E com isso Que eu já disse Eu quero nos recordar Que o golpe militar Foi um golpe Antinacional Aqueles militares Que traíram A sua farda O seu juramento Fizeram a serviço Do imperialismo Dos Estados Unidos Da norte América Quer dizer Antinacional Antinacional E sobretudo Antinacional 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 Não foi por nada Que de imediato Destruíram A série De comando geral Dos trabalhadores E interviram Talvez Talvez não com toda A brutalidade Como aqui Atos não precisavam Mas os metalúrgicos Do rio Eles interviram Com um tanque De guerra E inceliar E inceliar Aquele belíssimo Sindicato Eles interviram Naqueles primeiros dias Em mais de 500 Sindicatos 500 Sindicatos Precisava ter Muita organização Muito ódio Muito apoio Muito dinheiro Para intervir E 500 Sindicatos E foram presas Aquelas duas Três Semanas Se calcula Não se sabe Algo com 50 mil Pessoas Eu acho que O mundo interior Do que foi na realidade Porque a gente Costuma Atratar De Rio São Paulo Recic Porto Alegre Justamente São Paulo São Paulo Mas você não tem Praticamente Cidade No país Onde não houve Onde existia Sindicato Houve intervenção Quem vai falar Que houve intervenção E destruição Dos sindicatos Metalúrgicos De Bragança Paulista Eu sou de fato Houve Foi destruído Sindicato Metalúrgico De Bragança Paulista Pequeno sindicato Que era Atravado Foram presos Foram Foram Torturados Ou invadindo O sindicato Dos Trabalhadores Aqueles De Bragança Paulista O seu presidente O Zé Badista Desapareceu Não foi o meu Mas o senhor O que teve Não foi parte Na lista Dos desaparecidos Porque era Preto Descaldo Láfabeto Pobre O sabedoria Morado Desapareceu Desapareceu Então foi um golpe Antioferável Isso ficou Claro Ficou de imediato Também Não Só com as As ruas Mas com as Listas Não precisa Prescrição Mas já com as Primeiras Medidas Tomaram Acho que chamava A portaria Valenta A portaria Valenta Expulsa Dos sindicatos Todos Mas eu esqueci Aquele Querido Eu esqueci E que eu posso Fazer Desculpido Foram Perderam A filiação Dos sindicatos Todos aqueles Que eram considerados Suspeitos Ou comunistas Como é Todo mundo Que era comunista Não podia mais Ser sindicalista Eu fui preso Dia 6 Fui fichado Com comunista De abril Não pude mais Ser sócio Teria um sindicato E que perdi A minha Cadeirinha Do meu sindicato Dos bancários Não podia mais Entrar lá Um era mais E até Sempre foi Bom Depois me interessava Mais Mas se não É um problema Meu É um problema Que aconteceu Aí com uma Quantidade Imensa De pessoas Que perderam A sua Possibilidade De criação De sindicato Declararam Uma coisa Absurda Que vai contra A natureza Que o Brasil É um país Que não existe Luta de classes Depois Como se fosse Uma decisão Assim do governo Da igreja Quem compra Isso aí não existe Luta de classes É o total idealismo É pré-revolução francesa Conta a idade média Uma outra lei Interessante Que vocês disseram Mas é que tem Todo sindicalismo Que sabe tudo Mas a 4.330 Que foi a lei De greve Tinha coisas Deliciosas Por exemplo Os sindicatos Não podem Fazer cartazes Que falem mal Dos empregadores Ou das autoridades Por exemplo Os sindicatos Só podiam dizer O meu padrão É bonito Viva-viva Pedido Pelo amor de Deus Que nos dê Um pequeno aborço Mas não é só isso Fazendo de brincadeira Mas isso é terrível Quer dizer Que acho Prontamente No sistema civil E Obviamente O arroz Porque o que me interessava Era aumentar O lucro O lucro Concentrar o lucro Lucro na mão de poucos Capital na mão de poucos Então tem que explorar Essa questão mais clara Dei Somente com a ideia Do nosso salário mínimo E quando em 1940 Vai ter salário mínimo No dia do golpe O salário mínimo O sindicato A gente sabe disso Você faz média 100 100 Nós no dia do golpe Nós estávamos com Salário 150 Quer dizer Tinha aumentado Muitíssimo O salário mínimo Nós estávamos No toque do salário mínimo No dia do golpe E em 83 Essa clonosa greve Estava a 50 Nós entramos a 150 Com o salário mínimo E na crédito Estava a 50 E caindo E caindo Onde foi essa marca? Onde foi essa marca? No pouso deles Sabe quando diz E observa Que tem mais ou menos Dinheiro de capital brasileiro Nos parênteses fiscais? 600 bilhões 600 bilhões De dólares 600 bilhões De dólares É aquele dinheirinho Que eles tiraram De você O senhor O senhor Um a um Com esse arroz Isso também representa O corte Do 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 golpe Do golpe Quando isso é uma coisa Depois Me diz mais Como vocês sabem Nós vivemos Em São Paulo E em outras cidades Com dificuldades Vivemos Porque Onde tem ônibus Porque Onde tem ônibus A casa E por quê Por quê Por quê Por quê Como é que você vive Em uma cidade Que na grande São Paulo Que é uma cidade De 20 milhões Mas você vai Em uma fortaleza Que tem 3 milhões Você vai no Rio Na grande Rio Que tem 11 Mas a própria É 1.6 milhões E E são Degradáveis Isso foi Criação Do movimento militar Gente Alguém lembra De São Paulo De 64 Não foi Que fosse Não era Mas alguém lembra Como era São Paulo Era muito Diferente Era uma delícia Antes Você vê o cenário Que está aqui O que ele Deu isso Não é Uma ofensa Para uma cidade A gente Revitrei Isso Bom Porque a vida Não é Uma coisa Subisticada Fez a reforma Agrária Agrária Que o Lênin Chamava Reforma Agrária Prusiana O estudo Você entra No campo O ligar Latifumiário Arrebenta Aquela sociedade Atrasada Mas se é Uma sociedade Que se equilibra Na sua Violência Arrebenta Põe a máquina Expulsa as pessoas Daquelas Suas terras Arrebenta Sua cultura Não lhe dá nada E joga na cidade Então Aquela cultura Camponesa Se desfaz Não tem mais A cultura Camponesa E ele não Adquire a cultura Urbana Porque ele não é Incluído Na cultura Urbana Ele é jogado Na periferia Trinta milhões De brasileiros Vão sofrer Esse processo E isso é uma maravilha Porque você cria Uma massa Sem saber o que fazer E cria um exército Industrial Na reserva Você cria uma quantidade De mão de obra Desesperada Desorganizada Que pressiona A mão de obra Organizada E o salário é baixa E se você vai Esperar Ter outro Mas para fazer isso Você tem que criar O FGPS E mandar o dinheiro Exatamente Você cria Uma sua velhinha Aí por fora Passa o dinheiro Para a classe média Que faz os seus bairros E nós chegamos A discutir Não vai perguntar isso Mas chega A essa porcaria Essa porcaria Na verdade A exploração Da classe operária E a exploração Eu coloquei isso E na pergunta A botaria Eu não consegui Não sair Até hoje Como é Continuar A gente quer Tem um Quer mais A classe operária Lutou Lutou Nós tivemos As lutas De 65 Até chegar As grandes De votagem De 68 Depois foi isso Alguma perdi Isso Muito Mas sempre Continuou existindo Luto Tem que nos sindicatos Onde era possível Nas oposições Onde era possível Nas ruas Onde era possível Dos buracos Realmente Nas duas reuniões Clandestinas Mesmo na luta Mata Mesmo na luta Mata Que passa uma ideia Que era Grupos Estudantes Feitos Esperados Quero dizer Que chama Mais uma vez O Martinelli O Martinelli Quando se cria Luta Mata Quem é que vai Tem um tal De Martinelli Tem um tal De Prat Tem um tal E podemos dizer Que tem um tal De tantos Companheiros Comparados De tantos Companheiros Que morreram Estou vendo aí O Ivan O Ivan Era um menino Mas era de Mas superar A família dele E você Pois é Mas tem tanto É só para dizer Que não foi Uma luta De estudante Foi uma luta Que houveram Tantos De estudantes Nós tivemos Tantos Governos Liberais Que foram E morreram Outros Não se vieram A esse fim Que foram Resistentes Gloriosos E quais Que foram Liberais Também Assassinados Então É claro Que o golpe A ditadura Fazila É quando Errou É para Liberais Em 78 Daí começa Brasil E cai Vamos levar Paulada 30 anos Atrás Da grande Geral Do dia 21 De julho De 1910 Essa é a palavra Paulada Daí A extremo Infelizmente A classe Operária Aquela capacidade Densa Que a postura Da brigadia Da burguesia Jandeira Não teve A vitória Conseguiu derrotar Vencer A vitória Mas não conseguiu Vamos dizer assim Romper Não conseguiu Várias Não conseguiu A justiça Que era a primeira Pergunta A justiça A justiça A justiça Recuperar O seu salário O seu nível De vida Para restabelecer O equilíbrio Nessas cidades Não conseguiu Ver seus carrascos Não só Aqueles que Culturar Mas aqueles Que acumularam Os 600 bilhões Pagaram Pagaram O seu dinheiro E pagaram Com cadeia Cadeia A justiça A justiça A justiça A justiça A justiça Eu Todas as pessoas Que são Ticos Mas vejam A justiça Essa batalha É uma batalha Múria Nós continuamos lutando Por essa justiça E nós Continuamos lutando Sobretudo Por aquilo Que lutaram Os 64 O que era? O governo Dos Trabalhadores Era essa A nossa Palavra de Ordem Que as formas De base Correram Nos trabalhadores Nós vamos Continuar Essa batalha Vocês todos Vão continuar Essa batalha E termina A nossa luta É a luta Pela justiça E pelo governo Estadual Com vocês Derrubaram A cidadora Por a parte De mão Por favor Vamos A grande Flexão Na comissão Nacional Vamos Apoiar Essa comissão Mas a comissão Não é rosa Não é assim Comissão A comissão Sabe Que estão Trabalhando A gente Não tem A comissão Nacional Não tem Não sei se a Qual é a verdade Que é a questão Que o Rio de Janeiro Que tem Tanto É tudo isso Então Esta comissão Que está Alguma Hora Faça O que é O que é Dezenas De O que é Vão Nas fábricas Vão Cinco Vão No interior Das capitais A baseia Aude A mostrar A os jovens Trabalhadores A população O que é Que nós Teremos O que foi O passado Sem memória Existe O poder Sem memória Existe O poder Dos trabalhadores Então Memória Verdade É Justiça Vão 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 Obrigado.